Sir, yes sir! A Arena Hoje a gente enfrenta o San Antonio Spurs O nosso ex-time San Antonio é líder Disparado Desde a chegada do MP em Chicago O time também melhorou demais A gente vem tendo aí médias de triplo-duplo Líder da conferência no momento Temos 4 vitórias a mais do que o segundo colocado Charlotte Hornets Porém o San Antonio tem 57 vitórias ainda Só perdeu 13 jogos nessa temporada Houston também tem um recorde melhor do que a gente E o Pelicans também A gente segue na liderança ainda Como eu falei com o médias de triplo-duplo Pra MVP O Yoke tem quase isso também O Embi tá brigando por MVP Então hoje a gente precisa de uma performance muito forte Contra o nosso ex-time E nós somos os líderes também Para o Defensor do Ano Defensive Player of the Year Vamos dar uma rápida passada aqui no CT Dar uma treinada Reunir com o time Porque hoje Teremos um desafio e tanto, família Parar o Embanama Kairi O timaço, mano Os caras ficaram com um timaço Mesmo depois que o MVP saiu Eu acho que hoje é um jogo que a gente tem chances de perder Mas vamos ver Nunca se sabe, cara E com essa sequência absurda de triplo-duplos Eu mostrei pra vocês no último episódio Mas agora oficialmente a gente bateu o recorde Passamos o Oscar Robertson E passamos o Russell Westbrook Em números de triplo-duplo Em uma temporada só Já é o recorde E com isso Passamos o Kevin Durant Que tinha passado a gente de novo Passamos o Rakim E agora falta só buscar o Steph Curry Número 11 na história E é o último aqui em atividade ainda Mas o homem tem 4 títulos, né? Não é Não é qualquer brincadeirinha Vamos lá, cara Parti pra arena Chega de enrolação E ó Sem ser nesse episódio No próximo Já deve ser o último jogo aí Antes dos playoffs, tá? Já estamos próximos do playoffs Tô pensando em trazer esse jogo contra o San Antonio Que se pá, pode ser até Um possível adversário numa final de NBA Se eles conseguirem chegar lá Se a gente conseguir chegar lá na real E depois mais um joguinho só Pra gente ir pro playoffs, mano Pra gente ir pro playoffs Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá Deve faltar menos de 20 jogos San Antonio hoje E aí playoffs Ah, tem um joguinho contra Houston aqui também é interessante, mano Um bom teste Eu tenho uma má notícia pra vocês Pelo menos pra esse episódio Não é pra longo prazo, não Graças a Deus O nosso único pivô Que nem é um pivô De fato É um power forward Marvin Bagley Está fora de uma ou duas semanas Não joga provavelmente o resto da temporada Só volta pro playoffs, mano Então quem vai marcar o Embanama hoje? Eu não faço ideia Não sei real Qual vai ser a estratégia hoje Pra parar o San Antonio Spurs Que não perde de ninguém, mano Mas vamos lá Tá tudo pronto Estaremos no Hall of Fame Família maior dificuldade do jogo Contra o melhor time do jogo 10 minutos por quarto, mano Atrás de mais um triplo-duplo, hein Só de estar em primeiro na conferência Eu já tô muito satisfeito, cara Eu falei isso várias vezes Eu achei Que o playoff não ia ser nem garantido Não ia ser fácil Nessa primeira temporada em Chicago A quarta Porém O time se transformou Mas é um efeito MP também, né Não tem Não tem segredo, mano Era óbvio que isso ia acontecer Vamos lá E agora que a Trade Deadline já passou, família A gente não consegue mais fazer nenhuma troca, mano Então estaremos provavelmente com esse time aqui pro playoff também Mas o time pode buscar alguém Talvez numa free agency, né E aí os homens chegando Nossa, vai ser um jogo complicado, hein, mano Mas a gente precisava de um pivô, mano Se a gente pegar um Denver Nuggets com o Jokic Ou um Philadelphia com o Embiid San Antonio Sem pivô, mano Sem um cincão mesmo É complicado, mano E aí o Embiid Também tá cheio de moral O que tudo indica Que vai ganhar o quarto MVP seguido, mano Isso aí nunca foi feito na história antes O time titular do San Antonio Já era o que a gente esperava Vamos lá E o que a gente vai marcar, hein Não sei se a gente marca o Kyrie A gente pode até tentar marcar o Embiid Se tiver complicado pro Kigan Murray E aí o Embiid chama a galera O novo ídolo de Chicago Botou o time de novo no mapa No topo Vai começar, tropa Let's get it Subiu a bola E começa um dos últimos jogos aí Da temporada regular Nosso primeiro confronto com o nosso ex-time E a bola já chutou o balde Victor Wimbanyama Abre, 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 abre Abre Hopstep Foul Foul, 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 foul Já Pô Já desceu o braço, mano Eu acho que eu vou ter que marcar o Embiid, família Não vai ter jeito, mano Eu consigo pelo menos Forçar ele a tomar as decisões erradas Esquenhei pro Kigan Murray Vai Sozinho Capricha Kigan Capricha Kigan Murray Ele é gênio, mano Excelente bola Sobe de novo Pode abrir, mano Tô com o Kyrie No Eurostep Quase que não dá tempo Boa bolinha em Pi Os primeiros dois pontos De fato Tô vendo o Embiid passando Que isso, vai pegar chutando essa bola? Mas ele é muito roubado, mano Marcado E o bagulho não deixar ele chegar perto do aro, mano Marcado Não vai dar pra marcar ele, não Não vai dar Eu vou tentar só mais uma, mano Se ele fizer a cesta de novo fácil assim Nossa, mas olha o Kyrie Olha o Kyrie Irving O problema não é só o Victor Wambayama Na lei Bela bolinha Vamos lá Fecha na lei Double clutch Kyrie de novo na Aizum Mas agora eu vou vir no toco Agora eu vou vir no toco Kyrie, pera aí Pera aí, pera aí Pega essa bola Pera aí também, mano Não, mano Três pontos e a falta Pô, sem O O Marvin Pegley A gente perde muito no Piquenho, mano Tu pega também, Kegan Murray? Boa bolinha, Kegan Murray Mamba Man's salary Eu jogo o Kegan Pode abrir, mano Tô de mamba Dois pontos That's too easy A defesa tá forte do que é o Don Johnson Segunda vez que eu tento puxar Uma dunk Ele puxa a bandeja Clempado Chutou o balde Por que que é isso? Olha o Kyrie Irving Tá acabando com o jogo, mano Qual é a jogada que tu pediu aí? Greenlight Come on Come on Tá lá a primeira de três também Pediu bem a jogada, mano Tá subindo Roubei Ah, que isso Que isso Que que é isso Vamos, Lavine Aí, Lavine Ah, não vai fazer Você tá jogando muito, mano Boa bola também Boa bola Contestado ainda Ó, não vou marcar o Imbayama não, tropa Duas esquinas pro Lavine A reversa MP Você é um nojo, mano Isso é jogada lá Michael Jordan Ele trocou de mão no ar Sensacional, irmão Vai falar que não bate Uma nostalgiazinha Igualzinho o Jordan, pô Let's go Olha a bolinha no Kegan Murray Capricha, Kegan Murray Capricha, monstro Sagrado A vantagem é nossa, mano Bora 25x20 Maior vantagem pra Chicago Na partida até agora Temos 13 pontos 4 assistências E 2 rebotes, mano Triple-duplo do jogo Como hoje Como esse aqui Vai ser complicado Por causa dos rebotes Que isso O maluco aí nunca botou uma dunk Quando eu tava lá Aí chega dunkando Pô, Clayton Omblson pra jogo, hein Vamos ver aqui O que eu posso pedir pra ele, mano Essa aqui é a boa Chess Flair Vai Wide open Ele não vai errar daí Clay Thompson Uma máquina Eu tenho atiradores De elite Shooters Marcado o Kyrie Tyrus Jones Sorte que o Vassell errou Kegan Murray correndo de novo Que isso Ok, Chicago Bulls Showtime Ele puxou a gente pro banco Coach Billy Donovan Kyrie também foi descansar O Embanema tá de volta Vamos lá, família Aqui estamos Em San Antonio A gente saia O time melhorava Aqui em Chicago A gente vai pro banco O time piora, mano Mas tá mantendo O Embanema já tem 10 pontos E aí, Billy Donovan E aí, Billy Donovan O time manteve legal, mano 55 a 47 O Embi está de volta Já subiu pra receber Calma Pode deixar na eyes O Kobe White Pode abrir, mano Tiver uma screenzinha aqui Ele passa por baixo, ó Na cara do Embi Na cara do Embi Levanta o braço, o Embanema Dois na sua cara Cuidado, Clay Cadê minhas screens? Cadê a screen na moral, cara? Moleque, o Embi O Embi não marca Peek and Pop, não, hein? No ataque ele tem a vantagem Mas na defesa Ele tem a desvantagem, mano Keegan Murray 60 a 47, irmão Nunca Nunca Tô vendo Não deu em ninguém Pode fazer aí pro Clay Thompson Mais uma de três Clay, Clay Clay Thompson Splash Brother O Hall of Fame Não consegue mais Parar a gente, mano Aí já era Tá vendo? Essa bola aí Eu acho que eu não tomava Porque ele não ia conseguir Quebrar no perímetro Vamos lá, Clay Thompson Loucura, hein? Que bolinha Que bolinha Será que eu ativo Esse takeoverzinho, mano? Acho que eu vou ativar Um de finalização, mano Tô indo lá dentro Que jogada do MP, família Ele tá um nojo hoje, mano Hoje ele tá jogando Na educação Na calma Tô vendo tudo Na mão do Sohan Foi malminha, foi malminha, foi malminha Vamos lá Defesinha de San Antonio É chata, mano É esperta no Hoff Poster Poster Sai todo mundo De baixo, cara Sai da frente Irmão, não tem papo Não tem conversa De take ligado ainda Ah, errei Não tem problema, mano Tamo muito bem no jogo Chutou o balde, hein? Beleza Cadê esse screen? Kobe White já foi Cara, mas o meu time Ele roda a jogada De um jeito, mano É uma execução Perfeita Chuta, Lavine Mais uma bandeja Sai, Kairi Tu vai pro chão, mano Tu vai entrar na minha frente Olha o que ele fez, cara São quase 20 de vantagem, irmão Chutou o balde de novo Rebote do MP Eles estão em choque Opa Opa Como, cara? Como? Me explica como Me explica como Tá bom, mano 74 a 58 Contra o disparado melhor time da NBA Tá excelente Excelente Vão tomar o esporro do Popovic agora Tudo bem que o Spurs tá com um time Mas se não fosse o MP no passado O time não era campeão, mano Muito menos do jeito que foi, né? Perdeu um jogo só no playoff inteiro e na final Provavelmente vamos estar em quadra São 16 pontos de frente Putz, eu ainda tinha um takeoverzinho, mas vai acabar agora Tá perdido, mano Green Giant Pega o mapa aqui é o Don Johnson Tô bagunçando ele o jogo inteiro Olha, o Kyrie Tá achando que é o super-homem Vai ter que chutar de muito longe, mano Caraca Peraí, que que eu fui falar isso Ô Kobe White Eu sei que você é um bom armador Escrime pro Keegan Murray Mas eu vejo o jogo diferente Não, não é entrando É saindo Keegan Murray Não tem segredo Mas é que o Keegan Murray é muito sinistro, cara Acho que é um dos melhores arremessadores que eu já joguei junto na série, mano Fácil E a gente ainda tem o Klay Thompson Sohan Boa bolinha A gente já tem 28 pontos Falta uma assistência pro duplo-duplo Nossa, ele é muito sinistro, mano Eu queria vir pra dar o toco, mas ele fechou de esquerda lá em cima Vem Mas abre o garrafão aí, pô Boa, Pat Williams, a nossa décima assistência E o Noah tá lá 28 pontos 10 assistências Uma vantagem tranquila ainda, mano Aí eu não vou nem ajudar Ele errou Tô vendo, tô vendo Lavine 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 Que isso, cara Tá no Hoff mesmo? Meu time não erra Ele vai querer vir pra cima de novo do Keegan Murray, família Errou Uma hora ele vai fazer, né? Uma hora ele vai fazendo Ele é muito alto, mano Ele arremessa por cima do Keegan Murray Moleque, vem ele Marquei Caraca 95% contestado Aí ele travou na girada Calma Girei Ó, ó Lace Big Lace O MP O MP na Geli É um monstro Caldon Johnson não joga Robben Give me that shit Give me that shit Vai embora, MP Vai embora, MP Vai embora, MP Off the steel Off the fast break De esquerdola Showtime Vê se eu consigo aproveitar esse takezinho aqui, cara Caldon Johnson não fica em nada Ai, MP Qual foi, irmão? Olha a jogada que eu fiz de takeover Aí não vai errar Vamos ao ball, mano Ele quase não tenta pontuar Mas quando ele tenta O homem garante A gente deve ir pro banco Logo no começo Ah, não chutei essa bola Aí, MP Me dizinho Relaxa Tá em casa Tá bom, Kobe White Tá bom 9,7, 9,1 São 16 pontos de vantagem ainda A gente vai estar no banco Eu só quero voltar pra quadra No mínimo Empatado Tá bom? No último episódio A gente perdeu uma vantagem Eu acho que de 15 Quando eu fui pro banco Contra Sacramento Mas vamos lá O MP vai estar descansando É só manter Meu time O MP O MP tem 23 pontos Ele já voltou com a gente Com os mesmos 16 de vantagem Eu acho que com uma vantagem boa dessa E com o MP em quadra A gente não perde não Olha o passo Com o Keegan Murray Ah, mano O homem O homem É uma máquina de pontos Seja na assistência Ou no ponto Isso que não pode acontecer, mano Essas dormidas na defesa Família real Que até eu tô ficando angustiado já De não tá perdendo, mano Mesmo com o time um pouco fraco, mano Tipo hoje Contra um time muito melhor A gente não perde, pô Sai, hein Sai chutando Sozinho, mano Opa Você é besta, mano Crava Crava MP Oh my God Mais um Steel Pra Dunk É o atual defensor do ano, pô Não tem Não tem como eu jogar mal de propósito Pra tentar perder, mano Não existe isso Opa, peguei um rebote Falta um só pro triplo-duplo, hein E aí, Zeke Lavigne Aí você chutou o balde Tá bom Não tem problema, mano Eu sobrei no Emb, mano Os caras são idiotas, mano É só dar bola no Emb, Ayama Olha o que o Caiane tá fazendo, mano Time out 3 minutos 12 pontos de vantagem Eu acho que tá safe Só a gente não chutar o balde Era óbvio que eu queria um jogo acirrado Disputado Com emoção Mano, quando a gente tava em Brooklyn Os jogos eram tudo definidos no último quarto Kobe White Bom, não tem problema Vamos lá, hein, mano Vamos, não vamos Deixar cair agora o ritmo não, irmão Tô com dois Minha manhã não era nem meu, pô Falta só um rebote pro triplo-duplo, hein Cadê o Don Johnson? É Juro Mais um Uncle Breaker A gente chega a 40 pontos com essa bolinha, hein O que eu tô marcando? Tô no Lonzo aqui Ai, mano O Sorano veio buscar essa bola No Pat Williams Aí eles marcaram muito Não Nossa Senhora Peraí, peraí, peraí Os caras tão de takeover do outro lado Entrou o passe Segura a bola, Patrick Williams, por favor Cris Too much pace, baby Treyball Ai, que é o Don Johnson, safado Fiquei comemorando Como é que eu não peguei esse rebote? Estou balde Rebote é meu Rebote é meu, Embanama É triplo-duplo Acabou Acabou o jogo, pô Sai Acabou, acabou, mano Três segundos, pô Ah, não vou nem fazer foul Acabou o jogo, tropa Vamos Você é louco? Que final de jogo foi esse, mano? O Roblofim parece que ativa Vitória do Chicago Bulls 117 a 113, cara Pra delírio Da massa Um bom jogo do San Antonio, mano No final, né? A gente dominou o jogo inteiro Excelente, mano Mais uma vitória pra conta Nós seguimos em invictos Em episódios Jogos jogados Tirando de conta aí Os simulados que a gente perdeu Mais um triplo-duplo Esse foi no finalzinho também Mas conseguimos mais um 44 triplo-duplos Em uma temporada Se você não acreditava Num possível título Chances de título Aqui em Chicago Nessa quarta temporada Eu acho que agora você acredita, mano E agora vamos buscar Steph Curry A gente só consegue passar o Curry Provavelmente Depois de ganhar mais um MVP Se pá o Defensive Player of the Year E se pá o título, né? Mas família, uma vitória gigantesca Vamos ver como é que ficou O box score aqui Kyrie jogou muito Com certeza 30 pra Kyrie 26 pra Wambayama Keegan Murray chegou com 23 14 de Lavigne 14 de Pat Williams 10 de Klay Thompson Essa é toda a ajuda Que eu preciso, mano Papo reto E ó Como eu falei pra vocês Próximo episódio É o último jogo da regular Se não Até já playoff, mano Mas eu quero um joguinho aqui Contra o Houston Rockets Vai ser outro teste importante Pra gente Se preparar pros playoffs Mas é isso, meus uppers Vou me despedindo de vocês por aqui Fiquem com Deus Nos vemos no próximo vídeo Aqui no canal Fiquem ligados nos reacts Que tão saindo Tô em breve pra soltar também aí Tutorial Muito conteúdo Os videozões não param Valeu, família Um grande abraço E nos vemos em breve Tamo junto Yes, sir